E aí galera do canal, tudo certo? Então tamo aqui hoje, olha lá o que eu trouxe pra vocês Ah, cara manhola do canal Dias Então pessoal, eu trouxe esse vídeo pra fazer um agradecimento especial a todos que tem me ajudado Tem me feito um apoio aí, o Ricardinho, a galera toda aí Com esses 10 mil inscritos pessoal Então roda a vinheta, vamos conversar um pouquinho mais Então pessoal, eu quero agradecer, fazer um agradecimento especial ao Ricardinho A minha esposa, a minha família que tem me apoiado A todos vocês que a cada dia me apoiam mais, deixam mensagem no canal Manda lá no WhatsApp, a gente tem trocado as mensagens aí Agradecer a todo mundo que tem feito parte desses 10 mil inscritos dessa jornada até agora Espero que eu possa trazer cada dia mais conteúdo legal pra vocês Pra vocês continuarem assistindo os vídeos Não por questão de, ah, vou assistir o vídeo por assistir Mas sim porque realmente ajuda vocês E eu quero que vocês façam parte desses vídeos Que vocês mandem conteúdo pra mim Pra mim conseguir sanar a dúvida de todos Porque quando eu fiz esse canal, eu fiz esse canal com o intuito do quê? De sanar as dúvidas simples Que muita gente tem dúvidas e às vezes não gosta de ficar perguntando Não gosta de ficar... Oh! Porque é pergunta às vezes mais simples Então o que que acontece, pessoal? Esse canal, quando ele saiu, o intuito era esse Sanar dúvidas de todo mundo as dúvidas mais simples Porque muitos canais hoje no YouTube falam sobre produtos mais avançados Sobre bicicletas mais avançadas Mas o intuito nosso é justamente trazer o arroz com feijão O que tem no dia a dia pra vocês E eu quero agradecer a todos vocês Por esse... Por a gente ter chegado a esses 10 mil inscritos E espero que a gente possa continuar em frente E chegar a aumentar ainda mais E, pessoal, como eu já falei pra vocês O canal é meu Eu não tenho vínculo, o canal não tem vínculo com a loja Então o que eu faço aqui no canal de promoção Sai do meu bolso Eu sou assalariado como todos Enfim O que que acontece? Eu trouxe pra vocês uma promoção Foi o que eu consegui trazer pra vocês Em sinal de agradecimento a esses 10 mil inscritos Então eu fiz 20 caramanholas do canal Então 20 garrafinhas do canal E vocês vão me mandar mensagem no WhatsApp A hora que encerrar o vídeo vai aparecer na última tela O WhatsApp do canal Então os 20 primeiros inscritos que mandarem pra mim O nome e endereço Vai ganhar uma garrafinha do canal E um adesivo do canal Então os primeiros 20 inscritos Que me mandarem mensagem no WhatsApp Vai ganhar a garrafinha e o adesivo do canal E os próximos 100 inscritos Vai ganhar o adesivo do canal Vou tentar mandar pra todo mundo Aí pros próximos 100 inscritos Após os 20 Um adesivo do canal Pra você colar na sua bike Colar na porta do guarda-roupa No carro Então é isso aí pessoal Esse é o meu agradecimento pra vocês Espero que vocês tenham gostado Conforme for aparecendo Mais novidades Conforme for Alguns parceiros apareçam Ó Ebert Vamos mandar uma bicicleta Pra você fazer o sorteio no canal Tamo aberto Fazer esse sorteio Então é isso aí pessoal Valeu por assistir esse vídeo Muito obrigado Pelo apoio Por estar junto com a gente É isso aí Valeu Falou Até mais Adeus